Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E você já construiu aquela casa maravilhosa, que você ficou assim, nossa que casa linda, e não sabia o que colocar lá dentro? Ou você já teve dificuldade em deixar a sua construção mais divertida e útil? Pois é, no vídeo de hoje eu vou te ensinar 5 engenhocas de redstone que você pode colocar na sua casa pra ela ficar mais divertida e mais útil. Vamos lá! Uma das primeiras coisas que você precisa de aprender no Minecraft é comida. Sem comida você não vai conseguir jogar porque você vai morrer de fome e você vai morrer, basicamente, né? Então, bom, uma forma muito mais divertida do que simplesmente ficar abrindo baú pra pegar comida é ter esse lançador de comida que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Eu tô aqui numa cópia do meu mundo da série antiga Survival, né? É por isso que eu tô no criativo, mas olha só essa belezinha. Quando eu passo aqui em cima da placa, eu começo a receber um tanto de cenoura dourada ali. E agora quando eu saio da placa, ó, belezinha, vai parar de jogar aqui pra mim. Então jogou aqui, ó, 44 cenouras e agora eu posso voltar a fazer o que eu quero sem ficar preocupado, né? Em ficar abrindo e fechando o baú e de uma forma muito mais divertida. Pra fazer isso aqui é muito fácil, vou quebrar aqui pra mostrar pra vocês. Basicamente, aqui embaixo dessa placa de pressão, ó, tem redstone. Deixa eu abrir aqui pra eu conseguir dar a volta. Redstone, aqui vai ter mais redstone que vai linkar a esse extensor de pulso, beleza? Então aqui, ó, é só colocar um comparador mirado nesse bloco e outro comparador mirado pra lá. E aqui embaixo, ó, na frente do ejetor ali, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, nós vamos ter um bloco, né? Então embaixo desse bloco vai ter um ejetor, que é onde vai ficar armazenado aí os seus itens. E aqui na frente, ó, um observador mirado pra ele e outro observador mirado pra lá. Quando eu ativo essa placa de pressão, vai ativar essa redstone que vai empurrar esse observador pra frente, ó, pra cima no caso, né? E que vai jogar os itens ali pra gente, né? Como aqui tá aberto, ó, ele vai jogar aqui para o lado. Opa, agora sim. E aí é só fechar aqui atrás e fechar aqui e pronto, ó. Se eu pisar aqui, ó lá, o que vai acontecer? Jogar mais cenouras ali pra mim. O segundo item dessa lista é quando você precisa de ficar AFK. Aí você tem que toda hora colocar dois blocos no chão e se esconde. Colocar dois blocos no chão e se esconde. Ou você faz aquela casinha mais sem graça com a porta, sabe? Pra você ficar lá AFK vendo o que tá acontecendo e não correr risco de morrer e perder todos os seus itens. Pois é, os seus problemas acabaram. Hoje eu vou te mostrar uma engenhoca muito simples, muito fácil e rápida de fazer, que é apenas com tocha de redstone e redstone pra você ter um jeito mais descolado, descolado, ou melhor, deals colado, pra ficar AFK nas suas farms. Ó, é bem simples, certo? Então é o seguinte, ó. Eu fiz aqui um lugarzinho separado. Eu entro aqui, aperto essa alavanca. E quando apertar essa alavanca, ó, desce aqui o vidro pra eu poder ver lá fora, lógico, né? Até pra saber se é seguro a gente sair daqui. E também, ó, sobe aqui o bloco de baixo. Então eu não consigo sair, nenhum mob consegue entrar e me matar aqui dentro. E quando eu quiser, é só eu apertar naquela alavanca ali. E é muito fácil também fazer isso aqui, assim como o outro, ó. Debaixo dessa alavanca aqui, ó, a gente tem um bloco normal. Ali debaixo, uma redstone e aqui um pistão, ó, que vai empurrar esse bloco da frente aqui. E aqui atrás, a gente tem, ó, ligado a esse bloco de cá, uma tocha, que tá passando energia pra esse outro bloco, uma tocha aqui do lado, uma outra tocha aqui em cima, uma outra tocha em cima desse outro bloco. E aqui, ó, tem ali a redstone que vai ativar o outro pistão que tá ali mirado para baixo com vidro, né? Aqui a gente coloca um alçapão, só pra dar aquela, digamos assim, suavizada na decoração. Aqui, ó, e tá pronto, beleza? É só chegar aqui dentro e fechar. E olha que lá de fora, se você estiver jogando com algum amigo, também fica bem bonito. Uma outra coisa que você também pode fazer, principalmente quando você tá com pouco espaço, mas antes de falar isso, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Meu nome é Dio, seja muito bem-vindo. Esse vídeo e todos os outros do meu canal são focados no Minecraft Bedrock, que é essa versão de console iOS, Android, Windows 10, iConsole Xbox, PS4 e Nintendo Switch. Então se inscreve aqui nesse canal, vem fazer parte dessa comunidade e coloca aqui nos comentários mais ideias de vídeos, coisas que você tá precisando aí no seu mundo, que eu trago pra vocês, beleza? Vamos que vamos. Então, continuando, vamos supor que você tem pouco espaço e precisa de fazer aquele famoso elevador de água, aquele elevador que você coloca a água, sai bolinha, mas você tem um espaço só, você não quer ter um pra subir e um pra descer, igual a maioria das pessoas fazem, né? Porque é muito sem graça. Então, o que você pode fazer é o seguinte, ó, com essa engenhoca que eu fiz aqui, quando você passa ali, ó, ele já vai mudar o tipo do elevador aqui, beleza? E aí a gente pode ser feliz, e depois, quando você for voltar, ele vai voltar ali, ó, para o outro tipo de elevador. Aqui é só sair e ser feliz. Pra fazer isso aqui também, assim como os outros, é muito simples, é muito fácil. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. E debaixo, ó, dessa placa de pressão, que abre a porta automaticamente, né, ela também manda um sinal de redstone para cá embaixo, ó. Na frente dela, a gente vai ter um comparador mirado para lá, ó, com redstone, e do outro lado, a gente vai ter um comparador para cá com redstone. E na frente daquele comparador de lá, nós vamos ter, ó, uma tocha de redstone, que vai justamente ativar, ó, mostrar aqui pra vocês, esse pistão que vai puxar o nosso bloco ali de magma, né? E do outro lado, vai acontecer um outro efeito, que é o seguinte, ó, aqui embaixo, a gente tem um bloco de areia das almas, que faz subir, né? Então aqui, ó, redstone, pra cá, até ligar nesse bloco de cá, ó, que vai passar energia pra tocha de redstone e vai ativar essa tocha de redstone de cá, já que essa aqui vai ficar deus ativada, ó. Olha lá, ó. E aí, vai mudar aqui embaixo, ó. Vai demorar um pouquinho pra mudar os efeitos, mudou os efeitos, depois que a gente sair, ó, ainda fica um pouquinho, por isso que tem esse timer aqui, esse extensor de carga, que aí vai empurrar de volta ali o nosso bloco de magma pra poder termos o elevador de descida. Bem fácil, né? Digamos que pegar água é uma coisa muito fácil depois que você aprende a fazer a fonte infinita de água. Só que eu e você não somos pessoas que querem ter um simples lugar com água no chão, mó esquisito, feio, pra pegar um balde de água. Lógico que não. Nossa casa é massa demais. Nossa casa usa redstone e é por isso que eu vou te ensinar a fazer uma coisa muito legal, muito simples, mas muito útil. Então, vocês vão ficar muito felizes de conhecer isso aqui, que é um item de decoração. Olha só que coisa mais bonita. E aqui, ó, se eu pegar o meu baldezinho aqui, eu posso pegar água infinita à vontade lá, ó. E aqui, ó, quando eu desligo, só fica aquela aguinha de decoração ali. Fica muito mais bonito que simplesmente uma água passando e, lógico, automatizado, né? Então, toda vez que eu apertar ali, vai sair a água daquelas escadas formando uma fonte infinita. E se eu deixar assim, ó, vai ficar sem água. Mas se eu apertar ali novamente, a água vai voltar. Como é que faz isso aqui? Muito simples, né? Bom, aqui embaixo nós temos dois ejetores, ó. Deixa eu tirar essa água daqui. E, olha só, dentro desses ejetores tem balde de água. Então, quando eu aperto esse botão, vai ativar, ó, esses dois ejetores que vão jogar a água e, assim, criar essa fonte infinita de água. E aí, se eu colocar aqui, ó, a escada, vou retirar a água. Maravilha. Bonitinha aqui. A nossa decoração. E ainda, útil, né? Água infinita. E sabe quando você chega cansado depois de um dia de jogar tina e precisa de dormir? Pois é. Minha mãe me ensinou que não pode dormir sem tomar banho, hein? Então, é o seguinte, ó. Antes de ir pra cama, pera aí, não pode ir pra cama, não. Tem que tomar banho. É. E uma das coisas que eu gosto de fazer, mas eu acabo não fazendo tanto em vídeo, ó, porque, bom, nunca encaixa no gameplay, é um banheiro. E olha só, esse banheiro aqui que eu fiz, ó, essa portinha aqui dentro. O banheiro aqui tem a privada, aqui tem um lugar pra você lavar as suas mãos ali, né? Você também pode utilizar o... Aquele negócio de bruxa, que eu esqueci o nome, como é que chama? Aqui, ó, o caldeirão pra poder fazer uma pia, mas o mais importante é o banho, lógico. E aqui, ó, no Minecraft Bedrock a gente pode fazer esse design aqui com painel de vidro que você consegue entrar, apertando esse botão, ó, vai cair água ali pra gente tomar banho, tirar as impurezas, é... tem que trazer o sabão também, depois é só apertar nesse botão e sair aqui, ó, que você já tá limpo e pronto pra dormir, pode dormir em paz. E pra fazer isso é muito simples, né? É só colocar um enjetor com um balde de água dentro e um botão na frente. É muito simples, muito fácil e um item decorativo aí pra deixar a sua casa mais legal, mais bonita e, lógico, mais automática. Automática não, automágica, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo. Cinco engenhocas de redstone pra deixar a sua casa mais automática, mais útil e mais bonita. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar aqui embaixo outras coisas que vocês querem ver também. Tem sempre vídeo, no mínimo três vídeos por semana saindo aqui no canal. Então eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e fui! Cara, esse videozinho lindo. Agora tem que fazer um portal automático que desliga e liga aqui? Nossa, ia ser doido se aqui tivesse uma parede, ó. Aí ela sumia e aparecia aqui, ó. Pra aparecer pra esse lado, e não ia ficar da hora, véi. Da hora.